Ao longo de todo o mês de setembro, instituições e rodas de conversa debatem um tema que ainda é um tabu, o suicídio. A campanha Setembro Amarelo, que pretende conscientizar a população acerca da realidade do suicídio, acontece em todo o país. Na tarde de ontem, o Hospital São Paulo promoveu uma ação em praça pública aqui em Murié para discutir o tema. A cor amarela no mês de setembro é para alertar sobre a campanha de prevenção ao suicídio. O Hospital São Paulo realizou nesta quinta-feira uma ação na Praça João Pinheiro, alertando as pessoas sobre esse mal. Hoje a gente tem um número alarmante, acho que isso não é só a nível de Murié. O Hospital São Paulo recebe todos os pacientes com tentativas e até esses pacientes que conseguiram de fato o suicídio. Segundo especialistas, pessoas que tentam suicídio sofrem de algum problema psiquiátrico e variam da depressão à ansiedade, violência ou vício em drogas. Essas condições fazem a pessoa sentir uma dor emocional muito intensa e ver na morte a única saída para o problema. Maria Fernandes sentiu na pele esse sofrimento. Ela tentou o suicídio várias vezes. Já tentei suicídio mais de dez vezes. Já fui internada, hoje passo com a psicóloga, hoje mesmo não tenho psicóloga. Quanto mais falar disso, é melhor. Apenas 28 países no mundo possuem um plano de prevenção estratégico contra o suicídio. Para a Organização Mundial de Saúde, o tabu sobre esse tipo de morte impede o debate eficaz sobre o assunto. E isso gera números alarmantes. A expectativa da OMS é que até o ano de 2030, o número de suicídios no mundo dobre. Segundo dados do Ministério da Saúde, por ano são 12 mil mortes no Brasil. A maioria são de homens. E até 2020, o número deve subir 50%. O médico psiquiatra alerta quem convive com pessoas que têm problemas psiquiátricos, principalmente familiares. O primeiro contato que o paciente tem é com a família. E a maioria dos pacientes tem aquela história de que o paciente que fala em cometer suicídio, não comete suicídio. É o primeiro contrário. Ele primeiro dá dicas que ele não está bem, ele fala que deseja morrer, ele fala que a vida não vale a pena ser vivida. A melhor forma de salvar uma vida é através da conversa e não ignorar certos detalhes. Se a família tem um feedback, consegue pegar isso e levar ele para um profissional, consegue tirar ele do pensamento suicida. Ele não vai tentar o suicídio. A ação do Mês Amarelo aconteceu durante todo o dia, levando informação às pessoas. Fale sobre isso. Procure um profissional e fale a respeito dessas ideias que estão na sua cabeça. Quem cometeu o ato pensou muito antes, mas não comunicou a alguém. Às vezes sinalizou, mas as ideias mórbidas, é a elas que a gente tem que estar prestando mais atenção e é a hora de pedir ajuda para o profissional. Vale a pena investir nisso.